Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal E hoje estamos iniciando um novo conteúdo em forma de série pra vocês Que vai se chamar Onde Jogar Nele nós vamos trazer pra vocês lugares, eventos, feiras, tudo que envolva board game Destacando todos os seus diferenciais e informações importantes Pra você decidir qual é o melhor pra você visitar Hoje estamos chegando aqui no Coletivo Geek Onde se encontra a Encounter, que é o primeiro local que nós vamos apresentar pra vocês É um lugar muito bacana e um dos nossos favoritos Vamos lá conhecer? Apenas alguns quarteirões da Estação Eucaliptos da Linha Lilás na Zona Azul de São Paulo Se encontra o Coletivo Geek E é dentro dele que se encontra a tabuleiria chamada Encounter E é ela que vamos conhecer hoje Então pessoal, eu tô aqui com o Rafael É um dos responsáveis pela Encounter Vou perguntar pra ele começar pra entender um pouquinho mais o espaço aqui, Rafa O que é o Coletivo Geek? O Coletivo Geek é um espaço pensado realmente pro público geek Não só pro público geek, mas a proposta é ter empresas aqui que acabam atuando mais nesse meio Ele é uma junção de várias empresas no mesmo lugar Então ele é assim, dando aquela facilitada, é como se fosse um shopping geek Aqui existem várias empresas, a gente tem a Bazar, por exemplo, cuidando com o Magic Tem outras empresas, tem o Estúdio Geek com acessórios e roupas e canecas, tudo que volta pra casa A gente tem hamburgueria, pizzaria, tem bar, tem videogame Então tem um pouco de tudo, sempre trazendo um pouco daquele tom mais geek Mas é um espaço voltado pra todo mundo Realmente a ideia é ser um espaço pra quem quer passar a tarde aqui Vir, se divertir, comer, beber Todo mundo acaba tendo algum interesse, né? O geek tá super em alta, então essa foi a proposta do espaço E a gente foi convidado pra tocar a parte aí de jogo de tabuleira Então Rafa, você acabou de comentar com a gente que aqui tem hamburgueria, tem a pizzaria Logo, espaços de comida É permitido comer aqui enquanto você tá jogando e tudo mais? Sim, a proposta nossa é um entretenimento realmente completo Então assim, a gente faz a parte dos jogos de tabuleiro Monitoria, as pessoas vêm, elas jogam aqui no espaço E claro, é sempre mais divertido, mais gostoso Se você pode comer o que você gosta, beber Então a gente permite sim que as pessoas comam e bebam enquanto jogam, não tem problema A gente até prefere que seja desse jeito Conta um pouquinho da história da Encounter pra gente Como que surgiu a ideia, como que se desenvolveu A gente conheceu, né? Quando eu falo a gente, eu e minha sócia A gente conheceu o jogo de tabuleiro, mais ou menos foi em 2014 O jogo que introduziu a gente pro hobby foi o Zombicide A gente se encantou com o jogo, achou muito divertida a dinâmica A ideia de não precisar um acabar com o outro, isso foi muito legal, né? Então não era aquela pegada do War que eu vou te dizimar e tudo mais O jogo é muito bonito, tudo, e a gente se encantou A gente começou a buscar alguns outros jogos nessa mesma linha Jogos cooperativos, né? Em que a gente junto ganhava Tinha chance de ganhar do jogo, normalmente a gente perdia Mas ainda assim a diversão foi muito legal Quando a gente começou a procurar alguns jogos pra ter em casa Pra ter o nosso acervo A gente viu que existia uma dificuldade muito grande De achar esses jogos Na época a gente importava muita coisa Os jogos ainda não existiam no Brasil como existe hoje Então a gente pensou Bom, provavelmente outras pessoas passam pelas mesmas dificuldades que a gente Então a gente começou a buscar assim A ideia inicial veio Vamos oferecer os jogos no Brasil A gente queria ter uma loja Em que de repente a gente importasse vários títulos Ainda em inglês e tudo mais Mas facilitar meio que a importação E quando a gente começou a estudar esse modelo A gente viu uma série de entraves comerciais Várias dificuldades de impostos De questão do imetro Se precisa ter o seu do imetro pro jogo E isso a gente falou Bom, não, talvez tem que tomar um cuidado extra Nesse mesmo tempo, assim Algumas editoras, Galápagos principalmente Assim, tava crescendo muito E eles vieram com uma proposta muito mais interessante Que era ter os jogos no Brasil Já em português Então já pulava, já evitava uma barreira Que era a barreira do idioma No momento a gente ficou meio assim Em choque Putz, será que é isso mesmo? O que a gente quer? A gente viu um modelo que parecia ser interessante A gente, assim O que a gente sentia? Que quando a gente jogou o jogo Um jogo como Zombicide, Pandemic Que foram meio que os primeiros que a gente conheceu Nosso olho assim, tipo, brilhava A gente tava, assim Muito feliz com o jogo E a gente queria ver isso, né É legal, a gente gosta, pô De poder vender um jogo E você levar pra casa Eu sei que você vai ter um momento muito divertido Mas quando a pessoa joga aqui A gente vê o grupo se divertindo Aquela interação das pessoas Isso pra gente é muito importante Como filosofia de empresa Então surgiu a ideia De criar um encounter E depois que surgiu Esse convite pra fazer parte do coletivo Que tinha tudo a ver com a nossa Meio com o nosso estilo, né De trabalhar A gente veio pra cá Então desde abril desse ano, né De 2019 A gente já tá aqui no coletivo Então assim A ideia surgiu mesmo disso De ser uma loja E hoje a gente trabalha principalmente Com o serviço A gente também vende os jogos Mas hoje a gente O que a gente realmente gosta é isso Assim De poder ter um espaço Onde as pessoas vão vir Elas vão se divertir Elas não precisam se preocupar Com se sabe o jogo Ou saber a regra Então a nossa ideia É realmente oferecer a experiência completa Com comida, bebida e tudo mais Mais ou menos Quantos jogos vocês têm aqui hoje? A gente não sabe exatamente, tá Mas tá Hoje varia numa faixa De uns 500, 550 jogos A gente sempre busca Atualizar o nosso acervo Então Jogos que a gente sente Que estão sendo menos jogados Às vezes a gente Vende Ou tira do acervo E claro Hoje o mercado Tá crescendo absurdamente São vários e vários jogos Chegando todos os meses A gente tenta fazer uma seleção De acordo principalmente Com o perfil que a gente atende Então Tem sempre jogos novos chegando A gente sempre busca Ter uma unidade aberta Não de todos de novo A gente sempre foca Nos jogos que a gente acredita Que vai funcionar melhor Aqui pro perfil de público E o pessoal chegando aqui Ele tá livre pra escolher O jogo que quer jogar Vocês dão direcionamento Vocês sentem como que é O grupo que chegou É O nosso De novo O nosso ponto principal aqui É o serviço Então não é assim Quando a gente fala O serviço Não é simplesmente A pessoa poder Jogar o jogo de tabuleiro A gente tem um trabalho Muito forte De treinamento E de pensar E como que a gente Vai atender melhor o cliente Então por exemplo Chega um grupo A gente quer entender Quem que é esse grupo Qual que é a experiência Desse grupo Com os jogos de tabuleiros E a partir disso Não só entender Qual que é a experiência Mas o que elas querem ter aqui Não adianta assim Muitas vezes Vem um grupo Que é um pessoal Mais heavy gamer Que já joga os jogos Mais complexos Mas as vezes Eles estão aqui E eles querem um jogo divertido Então ok Então a gente foca nisso Então a gente sempre faz Esse trabalho De entender o público Entender cada um da mesa E também entender O que eles querem O que é o sentimento Que você quer ter Ah não Eu quero jogos divertidos Pra dar risada Ok Vamos colocar E isso pode mudar também A gente quer começar Com um jogo divertido Agora a gente quer um jogo Mais complexo Quer um jogo mais estratégico E a gente vai trabalhando De acordo com esse perfil Bom pessoal Como nós temos conversado aqui O Rafa já apresentou Bastante coisa sobre Encounter A gente já sabe Que tem a monitoria Que a pessoa que é novata É muito bem vinda Mas eu queria saber Um pouquinho mais Como que funciona isso Rafa Explica pra gente Como é que é Esse acolhimento Dessa pessoa nova Que não conhece nem um pouco E a pessoa que é gamer mesmo Ela também tem espaço Aqui no Encounter? Sim A gente tem um espaço Pra todo mundo Hoje A maior parte do nosso público Muitas vezes É muito comum Chegar um grupo aqui Nossa Mas eu nunca joguei nada O que eu faço E como é que funciona A gente não precisa se preocupar Hoje Putz Vou dizer que Uns 90% Das pessoas que vêm aqui Ou conhecem muito pouco Dos jogos Ou às vezes nada Ela tem a chance De se encantar muito mais Com um jogo novo Do jeito que a gente Se encantou Quando conheceu O Zombicide Pandemic E outros jogos Então assim A gente tem um espaço Aqui Pra qualquer tipo De público Se você não conhece Não tem experiência Com jogos Não tem problema A maior parte Do nosso público É esse Que vem pra se divertir Que vem pra conhecer Um jogo E que quer E que tem uma experiência Diferente Às vezes não quer Só ir pra um barzinho Com amigo Ou com os amigos Ou quer Sei lá Quer conhecer Quer fazer algo diferente E aí nesse sentido O Encounter Casa super bem A gente atende Muita família também Que isso é muito legal Então por exemplo Vem muito pai Mãe Com as crianças E isso faz muito parte Também da nossa filosofia De conectar as pessoas O nome Encounter De realmente as pessoas Se encontrarem De estarem juntos Isso pra gente É super importante E a gente vê Muitas vezes as pessoas Com alguns conceitos O pessoal fala assim Ah Às vezes vem uma galera Aqui e fala Putz, mas é legal Pro pessoal se desconectar E a gente fala Não Aqui é um espaço Pra você se conectar Essa é a real conexão De olhar um no olho Do outro De poder conversar E estar junto E a gente vê muitos pais Ou muitos amigos E casais Interagindo de uma forma Que muitas vezes Talvez não aconteça Em outros ambientes Tem vários pais Que agradecem E a gente fala Poxa, olha Fazia muito tempo Que eu não tinha Um momento tão gostoso Com os meus filhos De estar junto na mesa E de conversar E mesmo que seja Um jogo competitivo De todo mundo Trabalhar junto Tirando um pouco o digital Tem jogos que são Muito demorados Muito longos mesmo Você tem esses jogos disponíveis Para a pessoa jogar aqui Ou esses vocês preferem Deixar de fora Justamente para otimizar Tempo A pessoa jogar várias opções Num mesmo dia Não ficar só preso num jogo A gente tem essa opção Também De jogar Jogos mais pesados A gente tem alguns jogos Mais complexos E outra coisa Que a gente tem também Uma outra modalidade A gente também aluga os jogos Para levar para casa Então boa parte também Do nosso acervo Também é pensado Nesse outro tipo de público Que às vezes Em geral São pessoas Muitas vezes Que já jogam jogos Mais complexos Que às vezes Querem levar um jogo Para casa Porque vai ter um aniversário Vai fazer uma viagem No fim de semana Vai receber uns amigos Existe a possibilidade De você alugar Um jogo ou dois jogos Nesse sentido Como que funciona Que a gente chama De jogo avulso Você pega o jogo Dependendo do jogo O valor é por jogo E sempre fica Sete dias com o jogo em casa Depois devolve Sem problema O que a gente também Está desenvolvendo E é o que a gente Vai começar a divulgar mais São alguns planos Funcionar muito Como um Netflix Da vida De jogo de tabuleiro Então você vai poder Ter dois, três jogos Em casa Aí vai ser também Um plano mensal E você Pode ter dois, três jogos Em casa E trocar quantas vezes quiser Bom Rafa No inicio do vídeo Você já contou pra gente Que aqui tem a Bazar de Bagdá Que é mais focada Nos card games Você aqui é mais focado Nos jogos de tabuleiro Mas e o RPG Vocês tem aqui? Sim A gente trabalha também Com RPG É algo que a gente começou Um pouco mais forte Também nesse ano E está indo super, super bem A gente tem um mestre Que é incrível Que é o Gus Ele faz Ele cria as aventuras E aí o pessoal Vem e joga a campanha Tá? A gente cobra uma mensalidade E a pessoa tem vários benefícios Pode jogar aqui no encounter Pode alugar jogo E claro O principal Tem a aventura do RPG Dentro desse plano A pessoa Ela vai ter uma Uma sessão semanal Porque é a mesma coisa A gente sempre tenta entender Exatamente o que é dificuldade O porquê que as pessoas Não jogam RPG Ou não jogam jogo de tabuleiro E no caso do RPG A gente conversou com muitas pessoas E a gente entendeu Que existiam duas grandes dificuldades Para as pessoas jogarem mais RPG A primeira delas É ter um bom mestre Então ter um mestre Que entende as regras Que engaja a galera E que tem uma ambientação legal Com um som legal Que vai trabalhar a mesa E trabalhar a aventura E que vai ter ali um Putz, um twist ali na aventura Que a galera fica Nossa Ou de repente um enigma E isso tudo é muito importante Para as pessoas Porque uma sessão de 3, 4 horas Às vezes de RPG Pode ficar cansativo Se você não tiver um mestre tão experiente E a segunda grande dificuldade É o comprometimento Então vamos imaginar Que a gente pega e reúne hoje Ah, vamos jogar hoje? Vamos, legal A gente joga a sessão incrível Tá bom, queremos jogar então Vamos marcar na próxima semana Ah, então é que a próxima semana Eu tenho aniversário da minha mãe Não, tá bom Não tem problema Então vamos marcar na outra Ah, não, é que na outra É aniversário de não sei quem É férias Então assim Existe essa dificuldade do comprometimento Então o que a gente faz? A gente junta pessoas Que elas vão ter as mesmas disponibilidades Então às vezes você tem a disponibilidade De quinta-feira Vai ter uma outra pessoa Que também a quinta-feira dela É uma quinta livre Com outra que também Que tem a quinta-feira Então a gente junta essas pessoas E elas juntas vão jogar a campanha Vocês aqui Tem um espaço para jogar tina Tudo mais E eventos Vocês fazem também no coletivo E na Encounter? Sim Existe o... Nós como coletivo A gente elabora alguns eventos Então todo mês Às vezes a cada 15 dias A cada mês A gente tenta fazer algum evento maior Relacionado a alguma coisa A gente já teve eventos Por exemplo Com Friends Já teve eventos de Star Wars Então a gente sempre busca Teve do Coringa também Quando saiu o filme No ano passado Então a gente sempre tenta buscar Algumas coisas Que estão em alta E a gente faz alguns eventos Independente disso Nós como Encounter A gente também Cria nossos eventos O que a gente tenta fazer A gente faz campeonatos Por exemplo A gente faz também Dias das editoras Então algum dia em específico A gente vem e apresenta Os jogos que a editora trouxe Ou que ela vai trazer Nesse dia a gente sempre busca Dar algum desconto Às vezes já coloca o campeonato De algum jogo da editora No mesmo tempo Então a gente tenta trabalhar isso Fora esses eventos Voltados pro jogo Pro hobby A gente também tem eventos Voltados pra empresas A gente faz muito aniversário Aqui Muito, muito, muito aniversário A gente pode fechar o espaço Por exemplo A gente faz eventos Com empresas Bom, queria agradecer A entrevista aqui Essas chances De poder fazer parte Desse canal E desse quadro Eu acho que o trabalho Que a gente faz E o que vocês fazem É extremamente importante Então pessoal Siga a galera Eles falam dos jogos De uma forma muito diferente Muito divertida Tentam mostrar um pouco Do que é o hobby Como que dá pra se divertir E que tem espaço Pra todo mundo O hobby hoje É um hobby muito nichado Não é todo mundo que conhece São poucas pessoas Que conhecem os jogos Então é importante Fazer esse trabalho É um trabalho difícil Ou em outros países Você pega por exemplo Europa, Estados Unidos O hobby já é extremamente Mais divulgado As pessoas já conhecem Isso já faz mais parte Da cultura No Brasil ele é Extremamente recente Por várias questões Históricas nossas E agora ele está Se desenvolvendo De novo Existe uma infinidade De possibilidades De jogos Pra vocês conhecerem Pra curtirem Seja de repente Comprando um jogo em casa Veja canais E veja os vídeos Entende se o jogo Faz sentido Teste os jogos Nos lugares Então aluga Ou teste o jogo Aqui e venha conhecer Então assim Fica de novo Convite pra vocês Virem aqui Gente Vem com sua família Venham com seus amigos Vocês que gostam do hobby Vocês é Quem mais tem que ajudar A gente a difundir Pra pessoas Que não conhecem ele Bom pessoal Como nós falamos No início do vídeo Esse é o primeiro episódio De uma série Que vamos fazer Pra apresentar pra vocês Lugares onde você pode jogar Ou eventos que falam de jogo E similares Gostaria de agradecer muito O Rafael ter aberto espaço Aqui pra gente começar Esse piloto A Encounter é uma loja Que nós temos muito carinho Por ela O Rafael Toda a equipe É muito bacana São muito competentes Tem muita paciência Traga sua galera Vamos difundir Vamos nos divertir Vamos sim Ter o digital Mas desligar um pouco dele Fazer a conexão Cara a cara Olho a olho Isso é muito importante